E aí, tudo bem? Esse é um vídeo rápido, onde eu vou te mostrar como mandar mensagem para uma pessoa que não está cadastrada nos teus contatos do teu celular. É um processo fácil e ainda vai te ajudar a ter uma ferramenta muito prática para o teu dia a dia, que tu já vai ver como é que se faz. Para a gente fazer esse processo, a gente vai então pegar um endereço, um telefone qualquer, aqui no Google Maps, eu estou aqui procurando por padarias em Novo Hamburgo. Então, eu vou pegar uma padaria aqui que eu conheço e vou vir aqui no telefone dessa padaria. Vale notar que aqui a gente tem um telefone que não é exatamente um telefone celular. Os WhatsApps hoje, eles podem ser criados, inclusive, para os telefones fixos. E esse telefone aqui tem o WhatsApp por sinal. Vou copiar esse telefone aqui e agora o processo que vocês vão precisar fazer é o seguinte. Vocês vão precisar entrar aqui no WhatsApp. Vocês vão criar um grupo com uma pessoa conhecida de vocês, ou namorada, namorado, ou esposo, ou esposo. E aí, depois de criar esse grupo com uma pessoa dentro, vocês vão excluir essa pessoa de dentro desse grupo para que esse grupo fique um grupo somente de vocês. É esse grupo que eu tenho aqui das minhas anotações. Nas minhas anotações, eu pego então e eu vou colar esse telefone e aí vou mandar essa mensagem para mim. E esse telefone vai ficar anotado aqui no meu grupo de anotações. E agora, quando eu clicar em cima desse telefone, se ele for um número de WhatsApp, vai abrir a opção conversar com. É importante lembrar que a gente precisa colocar também o código de área. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o código 051 e depois o número de telefone. Caso esse telefone não tenha WhatsApp, como é o caso desse número aqui de cima, não vai aparecer conversar com esse telefone e assim a gente não vai conseguir mandar mensagem para ele. Clicando aqui então, conversando com ele, a gente vai conseguir mandar mensagens de WhatsApp para uma pessoa que não está cadastrada no nosso celular. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like para ajudar o canal e te inscreve para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo por aqui sobre o WhatsApp e dicas que vão facilitar muito no teu dia a dia e aproveita para dar uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui em cima que vai te dar uma outra dica muito legal para te aproveitar também. Por hoje é isso, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.